Música Sejam bem-vindos ao canal Washington Lisboa, se inscreva e deixe seu like. Atriz da Globo Morre de Câncer e Mensagem de Despedida Comove Atriz Solange Badin Morre no Rio aos 53 anos Atriz trabalhou nas novelas Porto dos Milagres e Salve Jorge e ganhou prêmios por interpretações no teatro. Morreu nesta sexta-feira, 29, no Rio a atriz Solange Badin, de 53 anos. Ela estava internada no Hospital Badin, na Tijuca, zona norte do Rio, e se tratava de um câncer. Segundo o hospital, a atriz estava internada desde o dia 8 de setembro. Conhecida por seus trabalhos na TV, como na novela Porto dos Milagres, 2001, e Salve Jorge, 2012, com a personagem Deus Witte Aparecida, Solange se destacou no teatro com a peça Emilinha e Marlene, As Rainhas do Rádio, onde interpretou Marlene. Conquistou, como melhor atriz, o Prêmio Cultura Inglesa de Teatro, em 1995, com a peça As Armas e o Homem de Chocolate. Por sua atuação em As Bodas de Fígaro, conquistou o segundo prêmio Sesgran Rio de Teatro e o Apto, da Associação dos Produtores de Teatro, em 2015. Solange Badin deixa uma filha de 18 anos. O corpo será velado neste sábado, 30, na Capela e do Cemitério do Catumbi, a partir das 9 da manhã, e será cremado às 16. Muito obrigado por nos assistir. Deixe seu like e volte sempre ao canal Washington Lisboa. Grande beijo e um forte abraço. Fui.